Olá, queridos amigos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. A meditação para hoje está em 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Depois de Paulo falar sobre os dons diferentes do Espírito Santo, ele apresenta agora, em 1 Coríntios 13, o maior de todos os dons. O dom do amor. Enquanto, quando fala dos outros dons, ele diz que uns têm o dom de falar em línguas, outros os dons de curar, outro o dom de profetizar, o dom de apóstolo. Enfim, são diferentes dons que Deus distribui através do Espírito Santo a cada um, para o que for útil. Mas agora, em 1 Coríntios 13, Paulo fala de um dom que é acima de todos os dons que obrigatoriamente todos temos que possuir. É o dom do amor. Temos que nos amar uns aos outros. Alguns estão em perigo de dar lugar à inveja. Inveja dentro do povo de Deus. Isto é incrível, mas existe, infelizmente. Temendo que outra pessoa tenha supremacia, um cargo superior, tendem a não reconhecer que os dons dos seus irmãos são tão necessários para o sucesso do trabalho como os seus próprios dons. Mas o verdadeiro amor a Deus leva consigo genuína e reverente confiança. E lembre-se, quem ama a Deus também amará o seu irmão. Não deve haver autoridade mandatória, imperiosa, prepotente, arbitrária. O amor de Deus numa corrente restauradora e vivificante deve fluir através da vida. O Espírito, as palavras e as ações de todos os filhos de Deus devem mostrar que ele compreende que está agindo como representante de Cristo. O poder que ele recebe do grande mestre é o poder para educar os outros e não o poder para mandar, para impor. Ele deve ir a Cristo como alguém que deseja saber como ensinar e como ajudar os outros. Contentamento paciente, animoso, é um dos melhores dons. Assim, é também a coragem para seguir o caminho do dever, mesmo quando este caminho nos separa dos amigos. Mas a coragem para manter as convicções nunca deve conduzir à obstenação, a qual leva a pessoa a apegar-se às suas próprias ideias. Vigiem todos e orem. O talento da fala é um maravilhoso dom. Um dom que pode ser um grande poder para o bem, mas também pode ser usado para o mal. Capacidade intelectual, bom gosto, habilidade, polidez, verdadeira dignidade. A estes, Deus usa em sua obra, mas devem primeiro ser colocados sob o domínio de Deus. A presença do Senhor tem de ser um poder controlador. Aquele cujo coração se une ao coração de Jesus está nos desejos e na prática, de acordo com a vontade de Jesus. Devemos procurar com zelo os melhores dons, mas isto não quer dizer que tenhamos de procurar ser os primeiros. Devemos buscar diligentemente o poder para seguir o exemplo de Cristo, para que sejamos arautos do seu evangelho. Isto é verdadeira religião. Virão tentações, desconfianças e ruins suspeitas tornam difícil preservarmos o espírito da vida mais elevada. Não obstante, o Senhor deseja que prossegamos resolutamente em sua bendita e santa luz. Devemos procurar o maior de todos os dons, para que haja harmonia e união entre os filhos de Deus, buscarmos o dom do amor. O amor para que nos amemos uns aos outros. É a forma de mostrar ao mundo que somos de Jesus, se nos amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Que Jesus derrame sobre você, meu irmão, minha irmã, este dom maior, superior, o dom do amor. Porque o amor de Deus vai se manifestar na vida dos filhos de Deus, para que se amem uns aos outros. Que Jesus Cristo abençoe você. E que Jesus Cristo te dê a paz.